Luiz Henrique, que tal? Bem-vindo ao Betis! Bem-vindo ao Real Betis Balompié! Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de chegar ao Betis. Sempre quando anunciou a minha venda, todos os jogadores do Fluminense falaram que vai ser muito bom para mim. O jogo daqui é a característica do meu jogo, do meu estilo de jogar. E quando recebi essas notícias fiquei muito feliz. São as primeiras notícias de Luiz Henrique como verde e blanco. O habrão visto nas últimas horas falar com Denison de Oliveira um pouco em espanhol. Evidentemente, não dá tempo para asimilar as clases do mítico jogador do Real Betis Balompié. Por isso, nós temos traído ao seu agente, a Tiago Rellana, para que nos faça as vezes de tradutor. Tiago, que tal? Muito bom! Bem-vindo ao Betis. Bem-vindo ao Betis. Bem-vindo ao Betis. Conte as primeiras palavras das primeiras palavras de Luiz como verde e blanco. Ele está muito feliz. Desde que anunciou a sua chegada ao Betis, todos os jogadores do Fluminense disseram que aqui teria seu estilo de jogo, que é um equipe que tem tudo a ver com ele. Então, ele se deu mais segurança de vir. Já tinha muitas ganas de jogar na Liga e agora estou muito feliz de estar aqui. E aí temos essas imagens de Luiz Henrique visitando o Estadio Benito Villamarín. quais foram suas primeiras sensações? Quando vi o Estadio ali fiquei muito surpreendido. Meu sonho era estar jogando na Europa. Quando vi o Estadio ali já me deu um arrepio e já fiquei muito contente. E aí temos uma oportunidade para atuar. Que imagem tens do Real Betis Balompié? Me imagino que já conhecia o clube. Me imagino que para ti é muito importante dar o salto à Liga Espanhola e a um clube tão importante como o Betis. Sim, o Betis é um clube que eu gostei muito, né? E também faz o meu estilo de jogo. Quando recebi a notícia eu já... Eu e meu empresário ficamos muito contentes. Que o sonho também era jogar na Europa. Quando recebi essa notícia aí fiquei muito feliz. Se lhe entende. Se lhe entende bem a Luiz. Mas para isso temos a Tiago. Para entenderlo a perfeição, Tiago. Sim, quando anunciou sua chegada ele se quedou muito contento. Porque, de novo, é um estilo de jogo que joga o Betis. A maneira, os hinchas e tudo. Que se tem muitas ganas de estar aqui. E antes disse também que quando chegou ao estadio se sentiu uma sensação muito especial. Se imagina jogando aí e não vê a hora de estar jogando. Luiz Henrique tem 21 anos. Mas ele tem um nível futbolístico espetacular. O que, de novo, o demuestra, sem dúvida, a despedida que tributaram os aficionados do Fluminense. Enseguida vamos ver esse momento. Porque está claro que, em duas temporadas na elite, se ganou o coração dos aficionados. Aí temos alguns dados. O DNI futbolístico de Luiz Henrique Andrés Rosa da Silva. Zurdo, 21 anos, 182. Nascido em Petrópolis. E aí tem os dados de sua última temporada. E a posição que se suele desenvolver. Em seguida vamos perguntar por isso, por seu futebol. Mas, companheiros, a ver se podemos ver essas imagens de esses momentos emotivos. Que, como dizemos, demuestram que a calado na afición do Fluminense. Que emoção! Muito emoção. Muito emoção. Quando eu... O meu sonho era ver a torcida no maracanã lotada gritando meu nome. Quando eu vi isso ali eu me emocionei muito. Fiquei muito contente. Quando eu vi também meus companheiros me jogando pra cima. É... Não sonhava... Eu não sonhava... Os jogadores do meu time fazerem isso pra mim. Mas, quando eu recebi esse carinho eu fiquei muito feliz e me emocionei. Foi um dia muito especial. Que, de verdade, não esperava esta... Foi um dia muito especial que vai levar por toda sua vida. É despedida, Pedro, sem dúvida, de jogador que... Que, 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 que... Que, 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 bueno, que ha marcado, ya, bueno, pues, eh... El corazón de, de, de los aficionados. Por eso, por su tremenda evolución. Es que estamos hablando, un jogador de veintiún años que ya ha demostrado muchas cosas en la liga brasilene. Expertos no futebol internacional como Maldini, ou grandes do futebol como o mesmo Ronaldo Nazário, han dito o que ouvimos anteriormente, que tem um futuro espetacular. Hemos visto imagens de algumas das jogadas mais destacadas, mas vamos perguntar ao protagonista, Luís, como você é como futebolista, os béticos temos muitas ganas de verte sobre o campo, sobre o terreno de jogo. Como você descreveria como jogador? Me descreveria como jogador do Betis agora. O seu estilo de jogo? Como você se enxerga assim? O seu estilo de jogo? O meu estilo de jogo agora no Betis vai se encaixar muito bem, porque é um time que joga com a bola e que joga para frente, e isso é muito bom para mim, porque eu gosto muito de jogar com a bola, gosto muito de ir para cima, e o meu jogo aqui no Betis vai encaixar muito bem. Estamos vendo imagens dos gols, Tiago. Sim, pensa que seu estilo de jogo vai encaixar muito bem com o estilo de Betis, porque é um jogador que joga de maneira muito ofensiva, sempre tentando driblar seu adversário, e pensa que tem tudo para ser uma mezcla perfeita. Quer dizer aos analistas que o Luiz Henrique também tem gol? Sim, sim, falou de gol, né? Falou que você também, os analistas falam que você também tem como fazer bastante gol. Sim, eu também tenho uma característica boa, que nesse ano eu consegui aumentar mais ainda, que é fazer gol. também tenho bastante tranquilidade para dar asistência, passe para gol. Mas aqui no Betis eu consegui também fazer bastante gols. E me imagino, Luiz, que para ti... Um pouco de ordem, Pedro. Ai, perdão. É que eu tenho o B1 do brasileiro, e eu meio que o entendo. Claro, claro, claro. Que essa temporada melhorou muito seus números, principalmente marcando mais gols, mas pensa que aqui no Betis tem como melhorar mais, e também tem muitas assistências. Dizem que também tem tranquilidade para dar os passes para gol também. Então pensa que acaba evolucionando muito. E que futbolistas tão importantes para a história do futebol, e do Brasil, como Ronaldo, como Denilson, falem tão bem de ti, me imagino que para ti é um orgulho tremendo, não é? Sim, muito bom. Os jogadores como o Ronaldo Fenômeno, o Denilson, falando super bem de você, é algo muito bom também para você, para te dar confiança, não é? Sim, sim. Quando os caras que têm muita história falam de mim, eu fico bastante orgulhoso. Meu sonho era ver esses caras jogando, mas eu não tive muita oportunidade. Mas quando eu ouço eles falando assim, me dá mais inspiração para jogar. Aí eu fico até mais feliz. que quando tem esse jogador assim, que fizeram muita história no futebol mundial, falando de coisas boas dele, ele fica assim com mais ganas de triunfar, de fazer as coisas bem, porque ele, infelizmente, não pôde olhar esses jogadores por sua idade, mas quando se fala dele, ele quer fazer o que fizeram com eles. Vai ser o 26º brasileiro que se enfunde na camiseta do Real Betis-Balompié. Hemos sacado, bueno, o listado dos jogadores do Betis de Brasil que mais partidos han disputado com o escudo das 13 barras. Aí temos a Denilson de Oliveira, em seguida vamos verlo, vamos falar dele. Marcos Asunzão, 167 partidos, 159, Luiz Eduardo Schmidt, Edu, Irinei, 109 partidos com o Real Betis-Balompié. A lista continua com Emerson Royal, que alcançou os 79 partidos. Aí vemos a Oliveira, com 76, jogadores que han feito coisas muito importantes no Real Betis-Balompié. Fabao sumou 67, 66 partidos, com o Betis-Betis. Petros, em top 10 está também Sidney e Rachel da Silva, com 64, e Rafael Sobis, completa essa clasificação dos 10 jogadores brasileiros com mais partidos aqui em Heliópolis. Me imagino que soñarás, com estar muitas temporadas aqui de Verde e Blanco e ganhar títulos com o Betis. Planejo muito ganhar muitos títulos aqui com o Betis, jogar bastante aqui. Também quero fazer minha história no Betis. é um clube muito histórico, muito bom. Quando eu ouvi a proposta, eu fiquei muito contente e espero ganhar muitos títulos aqui. Eu tenho muitas ganas de fazer as coisas bem no Betis. Ojalá ganhar títulos também, fazer muitos partidos, e seguro que se querem ficar um bom tempo aqui e fazer história em um clube tão importante, tão histórico também. Sim, sim, eu estava com o Denilson. Fiz uma entrevista com ele lá no Rio de Janeiro. Ele me deu bastante conselho. É um cara muito brincalhão. Falou para mim vir para cá com um coração tranquilo, que aqui eu vou receber boas pessoas, bons amigos, que vai me ajudar bastante. Temos o momento, esse momento é na televisão brasileira do encontro entre Luiz Henrique e Denilson de Oliveira. Palavras, palavras? Bom, tem algumas coisas que você precisa entender. É te quero, te quero, o te quero, irmão, você vai usar muito. Te quero, buenas, quando você chega no vestiário, você fala, buenas, você está tipo, boa tarde, bom dia, boa noite, buenas, não precisa falar, buenas tardes, buenos dias, é, buenas. Ele já vai estar cumprimentando. O que mais? Te quero, vamos a salir, onde é uma discoteca, onde é uma mentira. Vou ser adicionado. Olha aqui. Aqui. As patinhas, vem minha, vem para o morro do salvo. As patinhas, vem minha. As patinhas, agora vai só, agora é a noitada. Agora é a noitada. De novo, de novo. Vai, já é, né? A patinha, vem para o morro do salvo. Aí quebrei. As patinhas, eu quebrei também já. As patinhas, vai mais pra brega. É que já vai nas ideias, né? É, é, é... É, 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 é. Um futebol alegre, né? É, 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 é um futebol alegre, né? que ele é um cara brincalhão então ele passou bastante informações para mim também e falou bastante coisas se está falando de denilson que le digo muitas coisas e é uma pessoa que hace mucha broma também se pode ver hablando cosas de lo que podia hablar las primeras palavras que debia hablar e que se pode ver que uma persona muito alegre pero le gostou muito este encontro e está bem Luís a ti em sua carreira futbolística ninguém te regalou absolutamente nada has chegado a a elite a base de tesão de trabalho de trabalho e demais trabalho e graças também uma figura importante em sua carreira como é a figura de Johnny a quem iremos conhecendo também em as próximas jornadas nunca nada foi fácil que você teve que lutar muito e que tem uma pessoa muito importante nessa trajetória que é o john então queria que você falasse um pouco eu quando eu comecei minha carreira com oito anos de idade eu encontrei não empresário um pai pra mim né eu nunca vi um jogador ter um companheiro assim de família a gente se tornou uma família né e sempre quando eu falo a gente sempre trabalhou sempre no nosso canto nunca desprezando ninguém nunca falando mal de ninguém e quando o jogador se trabalha assim com honestidade com humildade um cara que veio de baixo sempre dá certo e a gente sempre foi no nosso nosso degrau cada cada degrau de cada vez e quando eu encontrei quando eu encontrei quando eu encontrei ele foi foi sensacional para mim porque foi um cara que e falou muitas verdades para mim é um cara que sempre esteve comigo nunca falou um mal para mim e quando a gente assim trabalha muito assim de de quando vem do baixo a gente sempre dá certo e eu tenho muito que agradecer nesse momento porque se não fosse ele eu não estaria aqui no no Betis hoje assim que desde os 8 anos que quando conheceu a johnny que não quer chamar de de agente pero se de uma pessoa muito especial como um familiar porque seu início não foi fácil tuve muita dificuldade pero com ele tuve como uma pessoa que isso de todo passo a passo para que ele poderia chegar onde está chegando agora que é digamos cumprindo o seu sonho de jogar na Europa e sem ele seguro não estaria aqui então gostaria também agradecer a johnny por tudo que fez por ele que uma vez mais não é seu agente é como uma pessoa de sua família hoje por tudo o que fez e o que faz a johnny que está aqui em sevilla vindo ayer com o jogador e o temos visto aí em essas imagens em essa primeira visita de luis enrique ao estadio benito de llamarín al que já é seu campo seu feudo sua casa em definitiva leva já umas quantas horas em sevilla pedro sim e nos temos metido já em seu instagram lemos dado a seguir e bueno pois estas são as primeiras imagens e ademais tem boa vista desde o hotel desde a habitação do hotel ves tu atual tu novo estadio tua nova casa sim sim já estou ali já estou perto ali do do estadio né quando eu entrei lá dentro do hotel eu vi essa vista linda fiquei muito contente fiquei muito feliz e espero estar atuando daqui para frente assim que entrou em sua habitação no hotel mirou o estadio está já estava aí imaginando quando está jogando aí está muito contento é tudo muito lindo muito belo a compartilhar essas imagens através de instagram essa cena também com antonio cordão o diretor general deportivo do real betis balampie com federico martínez feria no centro da cidade é conhecido também é uma das calles mais emblemáticas como não podia ser de outra maneira estuvo ayer na calle betis luís enrique e bueno haciéndose um pouco a cidade em suas primeiras horas e já me imagino luis com ganas de empezar el miércoles a las órdenes de manuel pellegrini e você já tem está com muita vontade de começar a treinar na quarta-feira junto com os companheiros com manuel pellegrini o treinador né que você não vê a hora de sim sim é estou doido para ver meus companheiros doido para ver o pellegrini fiquei sabendo da história dele que é um cara muito grandioso muito vitorioso que é um cara super tranquilo também um bom treinador e eu estou doido para ver meus companheiros logo para pegar logo as amizades para para mim se enturmar para mim ficar mais por dentro que tem muitas ganas de de empezar seguro de conocer seus companheiros de conocer o mistério de pellegrini que hablaram muito bem de ele também como como persona como entrenador que ele vai a crescer muito como jogador e que não vê a hora de de começar que este é muito tem muitas ganas aí outro jogador brasileño nas filas de real betis balompié que he hablado de ti recientemente também o caso de william josé fíjate habla de luis felipe e de luís enrique de ti dice que le ha sorprendido tu madurez en el campo e el desparpajo a la hora de encarar a los rivales declaraciones também de william josé al diário as en relación a las dos últimas incorporaciones del real betis balompié já sabe que hemos abierto el programa con el anuncio del fichaje de luis felipe e aqui tenemos en plató a luís enrique a quien vamos a despedir e vamos a desearle toda la suerte del mundo mucha suerte luis en el real betis balompié tu suerte sin ninguna duda será la nuestra y evidentemente te deseamos lo mejor desejando la mejor suerte del mundo en esta nueva trayectoria y que están todos torcendo por vosotros muchas gracias también estoy muy feliz de estar aquí en el betis espero hacer una temporada muy buena junto con los jugadores ganar bastantes títulos y si deus quiser va a dar todo gracias luís y gracias tiaco muchas gracias por hacernos de traductor improvisado esta primera parte de todo al verde alto en el camino hemos empezado fuerte con el fichaje de luis felipe aquí hemos tenido a luís enrique alto en el camino y todavía tenemos muchas más cosas que contarles aquí en tomas al verde en betis televisión